24 pessoas ficaram feridas em um grave acidente que aconteceu na AMG 255 na cidade de Frutal. Deixa eu conversar com ela agora, Débora Pérez, que chega da região de Araxá, trazendo pra gente as informações. Débora, dois veículos ali envolvidos, a impressão que a gente teve que bateram de frente, né? Traz pra gente as informações, por favor, o estado de saúde dessas pessoas. Excelente semana pra você, Débora. Oi, Meire, bom dia pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral Manhã. Excelente semana pra você também, pra todo mundo que tá com a gente logo tão cedinho. Um acidente muito grave na AMG 255, dois veículos acabaram se envolvendo nesse acidente. A impressão que a gente tem vendo essas imagens realmente é que essa tenha sido, sim, a dinâmica. A polícia ainda tá tentando entender o que de fato aconteceu por lá, porque todas as pessoas que se envolveram nesse acidente acabaram sendo levadas pro hospital mais próximo, para o hospital Frei Galvão, ficaram feridas, então, por conta do impacto dessa batida. Em um desses veículos, haviam três pessoas e no outro, uma pessoa. Nesse veículo, então, que tinham as três pessoas, foi necessário um trabalho ainda mais intenso. Elas ficaram presas às ferragens, o corpo de bombeiros esteve no local, fez todo aquele trabalho de desencarceramento e levou, então, essas vítimas para o hospital Frei Galvão, onde elas continuam internadas. A gente tá acompanhando o estado de saúde, a polícia também esteve no local, compareceu na rodovia, fez todo aquele processo de interdição para a retirada dos veículos. Ao longo da nossa programação, então, a gente vai atualizando em relação ao estado de saúde das vítimas, viu, Meire? Obrigada, Débora, pelas informações e a gente vai trazer também mais imagens, viu, a respeito desse acidente que foi registrado na AMG 255. Agradeço sempre ao Samir Alun, jornalista da região de Frutal, que tá sempre muito bem informado, que tem uma parceria muito bacana aqui com o nosso Balanço Geral amanhã. Obrigada, Samir, um abraço.